Olha gente, tô até emocionado aqui porque essa música que eu tô tocando de fundo não fui eu que coloquei pra tipo, pô, colocar uma música massa de fundo enquanto a gente joga alguma coisa e tal. Não, essa música é do próprio jogo, tá ligado? Enfim, lembra que esse daqui é o canal secundário, mas focado em Brawlhalla, mas eu tô querendo trazer outros jogos diferentes, eu trouxe dois. E esse daqui é o terceiro quarto jogo, enfim. Se você gosta de jogos diferentes aqui no canal, deixa um comentariozinho pra apoiar e pra gente ficar animado em trazer mais, beleza? E hoje a gente vai estar jogando Killer Instinct, ai que maravilha, velho! E eu vou estar jogando aqui no meu controlezinho. Deixa eu só arrumar o controle aqui e tirar o timer, porque assim faz muitos anos, muitos anos não, faz muito tempo que eu não jogo. Então eu não sei se eu vou conseguir jogar, e tudo que eu jogo é no teclado, as últimas vezes que eu joguei Killer Instinct provavelmente foi no teclado também. Cara, ai que maravilhoso! Saudades. E a gente vai estar jogando de Orchid, eu jogava na corzinha azul aqui que fica maroto, ó. Enfim, mas vamos jogar na cor clássica, e vamos ver se eu sei jogar ainda, né mano? Porque pô, saudades, saudades, velho. Ih, Raptor. Não acha que eu manjo do jogo nem nada, tá gente? Eu tô aqui na base do vamos ver o que vai rolar. Pera aí, pera... Ah tá. Não, pera, calma. Calma, eu tô meio perdido. É porque tem tanto tempo que eu não jogo. Ah, não consegui completar o combo. Calma, eu realmente tô meio perdido, gente. E eu não sei se esse controle aqui... Esse controle aqui não é um dos melhores, tá ligado? Aí, fizemos o mar... Maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo, pera. Oh, nice! Mano, que saudade. Só que assim, tipo... Controle... Você tem que ter um controle bonzinho, tá ligado? E aqui em casa a gente nunca teve um controle decente, decente, tá ligado? Putz. Eu não sei o que que eu vou botar. Vou botar... Ah, vou botar um mesmo. Se você tá gostando do vídeo, considera se inscrever aí pra fazer mais videozinhos assim, diferentes e tal. Ih, outra Orchid. Ó. Eu não tô muito afim de jogar contra o Cinder. Porque o que acontece? Eu não tô lembrando das paradas assim... É... Conexão de combo e tal. E se eu jogar contra o Cinder... Eu provavelmente vou tentar fazer muita conexão... A... Abrindo... Abrindo. Começando por cima. Tá ligado? Nossa, por que que ela... Ela deu um pulo do nada? É que é o meu controle. Tá zoado. Deixa eu ver se consigo terminar. Ah, eu não tô conseguindo terminar mesmo. É que o controle tá meio... Meio bostinha mesmo. Ah, agora foi. Nossa, mano. Esse jogo é tão bom. Pra cagar. Por que que eu tô fazendo só o mesmo combo, tá ligado? Viaje. Podia fazer outra coisa. Nossa, eu viajei. Nossa, é que eu não tô lembrando, tipo... É porque assim, no Kiddur pra você fazer os combos... É... Eu não... Eu não manjo muito de... De... Ah, enfim. É que assim, você... Faz o... Você entra com o ataque. E... Por exemplo, se você entra com... Com um ataque específico. Tipo, segurando pra trás, pra frente e a... Que ela faz... Aquela paradinha lá. Que eu não sei o nome. Eu ia falar estrelinha, mas eu... Ok, seu irmão. Calma aí. Punição feia, hein? Pera aí. Ah, droga. Tá. Eu tô meio... Jogando bem no bom mesmo. Ai, que nervoso. Ai, ô. Caralho, calma aí. Caramba, eu não quero pular, velho. Será que eu jogo no teclado? Ih, fez o combo break ali. Ó, vou dar o bait. Aqueles, né? Tô achando que... Que é online, né? Fiofó, mano. Égua. Mano. Ela não terminou. O combo ali. Que triste. Enfim. Ah, eu poderia jogar contra o personagem também, né? Mas eu teria que perder pra trocar. Putz, é que eu não tenho muito, assim, conhecimento de verdade, tá ligado? De killer. Eu já vi campeonato. Pô, muito legal. Galera, faz essa parada não é bizarro. Que eu nunca, tipo, fiz na vida, tá ligado? O negócio é que killer... Oxi. Vai ficar cagado assim mesmo, né? Ai. Caciu da minha vida, irmão. Se eu der uma magiazinha, ele vai vir por baixo? Ai, caciu da minha mão tá doendo já. Eu tenho que apertar muito forte nesse controle, velho. E sempre que eu tento fazer isso aqui, os caras tão cauterando, né? Vai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bicho. A vida dele não existe. Que? Vamos trocar de personagem. Me hormete. Ah, o Cinder é legal também. Acho que eu vou jogar de combo. Que, mano? Ai, que fiofó. Nossa senhora, velho. Saudades, saudades. Outro que eu poderia trazer é o Ultimate Mortal Kombat 3. Só que o Ultimate Mortal Kombat 3, putz. Pera, calma. Tô tentando jogar como se eu tivesse de arcade, calma. Se eu segurar o X por um tempo, ele segura o Paranau E até nunca mais, tá ligado? Aí ele vai fazer um... Dá pra fazer isso, tá ligado? É muito legal. No final. O golpe do final, tô falando. Ó, quer ver? Tá vendo? Ele segura. Enfim. Tan, tan. Tan, tan. Taran. Ah, não sai. Ah, pulou. Por que é fiof da água? Ai, ó. Nossa, ia dar um socão assim? Puta vida. Se eu conseguir fazer um Cobo Break, ele faz umas três vezes isso. Fiofó. Fiz uns Paranauia estranho ali no final. Mas a gente continua porque... Enfim. Eu tô indo só. Ih, o Jago. Eu não lembro. Égua. Droga. Fiofó, irmão. Podia ter feito isso. Mas eu não fui rápido o suficiente. Ai, 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 ai. Eu não vou conseguir dizer esse jogo nesse... Nenhum... Nenhum vídeo até. Eu acho. Caciudo. Droga. Tô nervoso. Que que eu tô... Não era isso que eu queria fazer. É porque eu não lembro do... 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 Dos Paranauia. Calma lá. Calma lá, fi. Não! Finalmente. Como é? Ai, meu dedo já tá fluendo, velho. Controle, fi da mãe. Eu queria fazer... Eu queria fazer... Se eu não me engano é... Melô pra frente ou pra trás e Y. Agora. Qual dos dois que é? Eu não sei. Cinders. Chegando cinder. Cinder é chatão. Nem lembro como é que eu já... Contra... Eita. Ah, eu ia atacar por cima ali. Não rolou. Cara, calma. Eu tô fazendo uma... Tentando ir pra cima do cara... Com os Paranauia meio zoado. Eita, Fifo. Nossa. Simplesmente fiz o bagulho na cara dele e não continuei, mas... Eita, Fifo. Foi pra cá. Ai, não... Para de pular, guri. Nossa Senhora. Eu não sei se é melô pra frente ou melô pra trás. Eu acho que é melô pra frente. Só que eu não tô conseguindo fazer o controle. Enfim. Ah, foi rápido até, não foi? Cinder. A questão contra o cinder... Não tem como eu pular contra o cinder, tá ligado? O cinder, ele faz uma... Uma paradinha assim pra cima. Que não tem, tá ligado? Vocês querem ver? Amigão, eu não tenho magia pra você fazer isso. O negócio que ele fez é pra, tipo... Pra as magias que saem por dentro, tá ligado? Isso que eu queria que ele fizesse pra mostrar pra vocês. Eu tô fazendo uns combos, tipo, muito curtinhos. É porque eu não lembro como continuar, tá ligado? Fio, fio. Fio, fio. Não é melô pra frente. Como é que é esse fio, fio, então? Eu não lembro. Quando a gente chegar no Spinal... O negócio vai ficar doido. Porque tem três... Personagens que sempre ficam no mesmo lugar. Que é o Spinal, o Fugor e o Idol. Entendam? Aí, meu filho. Dali pra frente, se rezo. Sebrow. O engraçado é que como... Eita, fio, foco. Calma lá. Eu jogo esse jogo desde que eu sou pequeno, tá ligado? Tá ligado? Ó, e foi legal. Gostei. Consegui fazer um paranormal interessante ali. Nossa. Parando, é meio nada a ver. Enfim, eu consegui... É porque, assim... Eu jogo desde pequeno, tá ligado? Calma aí. Nossa senhora, caguei ali. É, eu nem vou terminar de falar. É porque eu jogo desde pequeno. E aqui em casa, basicamente... A gente não sabia qual que era o conceito de man. Mas aqui em casa, a gente meio que cada um tem um man, tá ligado? Aí, eu era Orchid. Tinha um outro irmão, que era o Saberoth. O outro era o Spinal. O outro, o Thunder. E o outro era o... Aí, nice. Ai, cara, que susto! Ai! Mano, eu não esperava que a máquina fosse fazer isso. Reviver. Eu não lembrava que a máquina fazia isso também. Meu, cara, cilda. Égua. Gente... Os bons momentos aqui, viu? Ah, o Spinal, ele teleporta. Bicho, é chatão. E jogar de Spinal, eu acho meio... É legal, porque o Spinal se transforma nos outros. Amigão, vai com calma. Please. Eu tô gravando. Eu não sei. Eu não testei antes de gravar, tá ligado? Eu tô indo direto. Mano, olha isso. O combo do bicho. Vai, nós conseguimos virar. Ele veio por cima, filho d'égua. Não! Não der! Ô, tá. Tá complicadinho agora, Spinal. Spinal e fugar, bicho. Se bem que Idol também é um outro paranoia. Agora eu não sei do que que eu jogo, mano. Porque eu não lembro mais o que foi que eu jogo comigo. Glauces é muito legal, tá ligado? Glauces. Glauces é muito legal. Puta vida. Eu sinto que é mais complicadinho jogar de jogo. Diego. Não sei como é que o pessoal fala. Vamos tentar um pouco o Cinder Raptor. Eu também não lembro os combos dele, tá ligado? Eu acho que no máximo eu lembro um pouquinho da Orchid. E do Cinder. Sabe? E do combo, um pouquinho. Mas, tipo, bem pouco mesmo. Olha só. Ai, fiofó. Dá pra eu cancelar essa minha investida por cima com um Paranau E. Bem interessante. Que não vai funcionar, porque... Eu não lembro como é que entra com os combos do Spinal. Lembrei. Aqueles, né? Só que, claro, se eu ficar fazendo só isso, eu acho que não vai rolar. Ah, tá. Tava tentando lembrar como solta magia. Só que eu acho que não vai adiantar muito, não. Mano, o que que eu fiz, tá ligado? A música, velho. Esse jogo tem umas músicas tão loucas. Ai, meu dedo. Esse jogo tem umas músicas tão boas, velho. Vai se ferrar. Já usei muito em meus vídeos. Com qual personagem a gente vai conseguir passar do Aida se a gente passar, tá ligado? Porque, tipo... Tá bom, vai. Let's go, let's go. Égua. Fugor, fugor, fugor. Fugor. Fugor é maneiro, né, mano? Oh! Caciu. Ei, teleporta. Bicho, isso daí é muito rápido? Tem... 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 Tem uma finalização de combo muito legal. Eu vou tentar fazer, vai. Essa daqui... Ele solta quatro magias, é muito legal. Tá, eu não posso me aproximar assim dele, velho. Ah! Ai, não! Eu não tô conseguindo fazer o combo breaking. Vai, 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 vai! Ah, droga. Vão pegar qual personagem agora. Vão ir de random. Let's go. É o destino! Tá bom! Aqueles, né? Let's go. A Orchid tem essa parada que é muito interessante, velho. Oh, devia ter usado. É porque ela tem um que atravessa a tela toda, ó. Droga. Cacildo, hein? Mano, olha isso. Agora é muito apeloso, velho. Não teleporta, filho da Ego. Nossa, fiz merda. Calteirado, Ego. Oh, fiofó, não saiu o paranoia. Vai! Não! Meu útero não saiu! No way! Nossa, velho! Meu útero não saiu! Vai cagar! Nossa, velho. Muito triste. Coitada da guria deitada ali no chão. Vamos de aleatório de novo, velho. Ai, Ego, não. É que assim, o Ego... Ego! Ele é... Assim, quase todos os personagens, não sei se todos... Tem aberturas assim pela frente... Que dão uma avançada no oponente, tá ligado? O Ego também tem. Só que a dele, eu acho que é meio lentona, tá ligado? Filho da Ego. Meu Deus! Mas os combos dele, quando funcionam, são muito da hora. Essa aqui, ó. Nossa, é muito lerno. Muito lenta. Quando, tipo, o oponente defende, dá pra desviar muito fácil. Nossa senhora, velho. Uh! Meu Deus do céu. Nossa senhora, velho! Nossa, acertou as três. Nossa, de Ego eu não consegui nunca, velho. Eu não sei jogar com ele. Tipo, a Orkid tem o... O patalece pra frentear, tá ligado? Que você vai girando e tal. O Cinder tem um também, só que eu acho que pode ser um pouco lento. O Spinal tem a espada, que é grande e tal. O Ego, ele tem o... Tipo, a faquinha dele. Que dá pra começar... Só que... Putz, sei lá. Eu não sei. Eu não vi a galera jogando pra falar, tipo... Será que o Jaguar... Eu já vi vídeo de tier list de parada. Calma aí. Fala, vamos lá, amigão. Eu tentei... Eu... É fair play, eu tô testando um negócio aqui. Uou! Nossa, velho. Olha isso. Ele countera tudo, mano. Mano, olha isso. Ele é muito rápido. Nossa, eu tentei ir pra cima dele também. Caraca, mano. Caraca, velho. Mano, é tipo, muito imprevisível o que ele vai fazer, tá ligado? Pior que eu acho que o personagem que eu tenho mais chance de conseguir é... Ou a Orchid. Ou como, porque são os personagens que eu sei mais, tá ligado? Ou até o Saberoth. O Saberoth tem uma entrada por baixo bem interessante. Eu vou jogar de Spinal, porque eu quero mostrar pra vocês... Eu não vou jogar de Spinal, tá, gente? É... Você consegue se transformar em seu inimigo. Muito legal. Só que não é tipo Shinsung, tá ligado? Calma aí. Tô nervoso, Orchid. Tô nervoso. Uh, Cacildo. Ele é muito rápido. Viu? Ele finaliza o combo se transformando. Eita, eu tô na frente? Que isso? Putz, verdade, né? É... Com essa paradinha brilhando, eu consigo acumular umas paradas pra eu usar magia também. No caso, eu uso a magia que ele me deu... Oh, acertei! Droga, eu queria fazer a espada. Nossa, isso é muito rápido, véi! Meu pai! Uh! Vai, antes que ele dê uma de... De negócio e reviva também, mano. É... Agora o Aydon. O Aydon não tem defesa... Tipo... Por cima ou por baixo. A defesa dele defende qualquer coisa. Tá ligado? Ah, eu queria cair no stage dele. Caraca, acertei! Cês tão vendo? E ele revive a vida. Ele revive a vida é bom, né? Calma lá, amigão. Olha isso. Só que agora não tá revivendo porque tá na primeira vida ainda. Vou esperar ele vir pra cima pra punir ele assim, velho. Mano! Que bizarro. Nossa, o que que eu fiz? Cês viram isso? Mano! Ai, velho. Tem umas técnicas... Técnicas? Sei lá, eu não manjo assim, não sou speedrunner nem nada, né? Mas o que eu lembro que a gente fazia, né? Esperar ele pular pra gente usar tipo um anti-aérea, alguma coisa, sabe? A Orchid tem, o Cinder tem. O Fugor tem também, se não me engano. Mas vamos jogar com o que a gente não jogou. O Saberoth a gente não jogou. O Saberoth acho... Acho que tem um que ele dá uma parada assim. Mas enfim. O legal do Saberoth é que ele consegue weevar no meio da partida. Se você conseguir, né? Aí o combo dele estende um pouquinho. Vamos afastar pra você... Caraca, não lembra as conexões, velho. Vai, vai, pula! Não é esse botão! Mano, desgruda, fiofó. Ah, Gui... Ah, o que é que isso é? Vem pra cima, vem, fiof. Meio triste, né? Passar assim, mas... Droga! Uh! Meu Deus! Vocês viram minha vida? Oh! Mano, o que que foi aquilo? Eu fiquei muito confuso. Vamos jogar de Glaucios, então. Thunder... Thunder no manjo também. Eu lembro que o Thunder, se não me engano, ele não tem entrada por baixo. Tipo, a Orchid que tem o Raul. E o Glaucios. Mas ele tem isso aqui, ó. Eita, caralho! Acertei! Nossa, o dele é mais lento, ó. Nossa Senhora, velho. A vida vai num jato. Tá bom, velho. Mano, olha isso. Mano, olha isso. Nossa, viajei. Não consegui fazer. Cacilda. E se eu jogar de Idol? Aquilo, né? Eu não sei jogar de Idol também, então, né? Falta o Thunder. Vamos deixar o Fugor por último, então. Porque a gente não vai passar, né? Então... Pior que a gente se saiu bem com o... Saber Oath. Porque ele tem aquela paradinha que faz assim pra cima, né? Que é bem simples de fazer. Nossa Senhora. Pior que o Thunder também tem uma paradinha interessante que dá pra fazer. Mano, minha vida. Vamos embora daqui, por favor. Não quero ficar no canto. Mano, quando ele tá muito perto assim, velho. Quando ele tá muito perto, dá muito tipo... Ai, meu Deus. Sai, bicho. Agora, o Fugor. A questão é que o Fugor eu não manjo nada. Eu acho que é um dos personagens que eu não sei. Fugor e... Jago. Jago, não sei. E o Thunder, eu acho. Tá. Tava testando. Ele deixou. Aquilo. Cara, não lembro como é que é a continuação do Paranoia dele. Putz. Pronto. Oxi. Eu tô girando... Girando. Haha. Girando que continua com... Com o L. Irmão, você é muito roubado. Não, não é, velho. É com... É com o mesmo botão, eu acho, né? Com o pezinho. Caraca. Ah, agora eu vou jogar de quê, né? Mano, não! A vida dele voltando. Mano, bicho! Nossa, não saiu minha espadinha. Caraca, velho. Parece que ele abriu os braços. Vamos, me abraça. No way. No way! Nossa senhora! Mano, esse negócio é muito rápido. Que? É rápido demais, mano. Cara, levei muito susto agora. Que que eu fiz? Vai pegar, mano. Não. Não é possível. Não é possível, mano. Ai, que eu fico. Eu sem querer me teleportei, bicho. Mano, você é... Você é muito roubado. Você bloqueia... Meu, o anti-aéreo aqui, ó, filhão. Pra mim, fazer isso rápido. Ah, esqueci que eu defendo, né? Eu tô com o bagulho. Droga. Mano! Não é possível! Vou morrer. Vou morrer! Mano! 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 Vou passar de Spinal Também Contra ele mesmo Tô falando assim só por cima No stage dele Eu preciso lembrar como é a continuação desse FIFA Ah tá Dá pra fazer isso Não isso não cantera Isso não cantera É grande De aparência só Mas não faz nada Eu tô apertando só o mesmo botão basicamente Vendo que eu tô meio Isso daqui é grande né Mano parece que ele reiniciou o combo do nada Eu falei que ia passar com ele Contra ele mesmo Nossa senhora Nossa senhora Que emoção Spinal Meu novo man Aqueles né Nem fiz nada direito com ele Não sei nem como eu ganhei velho Não não Eu tô lá Caciu Tired of constantly being surrounded by death and destruction Spinal decides on a carrier break Ele tá cansado de disparar na way e foi viver Viver de... Como é que fala? Esqueci o nome A atuação Coisa assim Nominated for an Oscar Ô louco Ele foi nomeado pro Oscar No primeiro filme Ah não consegui o resto Congratulation Obrigado You have earned it You can play through Again With a different character to see what happens to them Or you can prove your skills on a higher level You're not afraid to get hurt Are you? Ah Ele falou assim Congratulation meu irmão Parabéns Você pode agora jogar com um personagem diferente E ver o que acontece com ele Tipo finalzinho da história e tal Ou você pode melhorar suas skills Suas habilidades Jogando num level mais alto Você não está com medo de se ferir De se machucar Está? Você está Aqueles né Enfim Continuem se usados 20 Nossa Foi maravilhoso Nossa Palmas Todo mundo palmas Porque eu me diverti muito Foi muito legal Muito bom Beijo pra todo mundo Se você curtiu esse vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui Tá? Considera se inscrever Se você gostou Se você gostou do vídeo Se você achou legal Considera se inscrever Beleza Se você gostou do vídeo Um beijo E deixa um comentadozinho aí Se você Se você tipo Quer ver mais jogos Ver jogos Ah não sei Falou do irmão Se você quer ver mais jogos Diferentes aqui Então gente Tchau tchau É isso aí Foi maravilhoso Maravilhoso Tchau Tchau Tchau